O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, participou em Teoflotone do anúncio de retomada das obras do Hospital Regional. Com a volta dos trabalhos, a expectativa é de que a unidade fique pronta em até dois anos. Fantoni Perce e Vitor Cui acompanharam a visita de Romeu Zema e, claro, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, assinou a ordem de retomada das obras do Hospital Regional em Teoflotone ao lado de deputados e secretários. O local é o maior do estado, entre outras cinco unidades. As obras estavam paradas quando o projeto atingiu 50% da execução de um investimento estimado em mais de 100 milhões de reais. Cerca de mil trabalhadores perderam o emprego e a população ficou sem saber quando o projeto seria concluído. O regional de Teoflotone será concluído com recursos da Vale como reparação de danos causados pelos desastres da tragédia ambiental de Mariana. O diretor do DR, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Edificações, Rodrigo Tavares, explica que a documentação exigida para o empreendimento está liberada. Tudo liberado, licençamento ambiental, contrato com a empresa assinada. O prazo contratual para a empresa entregar a obra é de 24 meses, que a gente espera que seja cumprido, ou até que se antecipe um pouco, já que o estado tem dinheiro em caixa, o dinheiro está todo em conta para executar essa obra. Ao longo dos últimos seis anos, a estrutura do maior hospital do Nordeste Mineiro foi destruída. O jornalismo da TV Leste registrou atos de vandalismo na construção. Agora o governador Romeu Zema conta que o projeto será concluído em até dois anos. Chega de aguardar, Teoflotone já tinha de ter recebido esse hospital aí há cinco anos atrás, há quatro anos atrás. Tivemos depredação, a obra sequer foi cercada, teve algum tipo de acompanhamento durante esse período e tudo isso acabou dificultando, mas está resolvido. O importante é que agora sai e vai se transformar em realidade. O dinheiro, que é o mais difícil, já está garantido. Quando estiver pronto, o Hospital Regional de Teoflotone vai atender a 280 mil pessoas que moram em 11 cidades do Vale do Mucuri. Ele está equipado com pelo menos 400 leitos para atender a população, inclusive com UTI e UTI neonatal. O secretário de Estado da Saúde afirma que o hospital vai mudar o sistema de tratamento de pacientes em toda a região Nordeste Mineira. Esse hospital, então, vai poder reduzir essas demandas, esses vazios existenciais e os equipamentos serão proporcionais, então, à necessidade. Lembrando que o recurso está garantido tanto para a obra, mais de 100 milhões, quanto para os equipamentos, mais de 140 milhões. Estou falando de equipamentos modernos, tomógrafos de última geração, ressonância, um bloco cirúrgico moderno, um pronto atendimento moderno que vai poder reconfigurar, reorganizar toda essa rede. É um ponto importante que nós não estamos entregando só um hospital. Nós estamos entregando uma rede integrada com esse novo hospital, um novo equipamento, a gente vai rediscutir, já está rediscutindo e pactuando com os municípios toda uma rede. Esse hospital não veio para concorrer com outros hospitais, veio para complementar e fazer essa região aqui um exemplo para Minas de atendimento. Aí, eu quero aplaudir na hora que estiver pronto, inaugurado, né? Já falei com o governador aqui, acho que por três vezes, que a gente cobrou isso, né? Tanto o Hospital Regional de Teoflotone, que vai atender toda essa região que o Fancone citou aí, são as cidades, né? E também o Hospital aqui de Governador Valadares, né? Porque o nosso hospital municipal funciona como hospital regional. E não o é, né? É.